Fala galerinha, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, eu sou Gil Marqueson e hoje vamos falar sobre mini brinquedinhos, vou desbloquear sua memória, um mini desbloqueio da sua memória sobre esses brinquedos que faziam a alegria das crianças. Estou falando de brinquedos pequenininhos que todas as crianças daquela época tinham, que é os soldadinhos. Sim velho, esses brinquedos eles vendiam dentro de um saco, um saquinho plástico, que vinham várias pecinhas deles, cada um com o formato, e você comprava, você se divertia com esses bonecos, eles não se mexiam, eles eram pequenininhos, mas eram durinhos, cada um tinha a sua forma, eles não se mexiam, e como vinha muitas peças, dá para você brincar com o seu primo, com o seu irmão, com o seu inimigo, com o seu inimigo, inimigo não né, como todo mundo que você pudesse curtir ali a sua infância. Outro também que surgiu aí, que era da mesma forma dos soldadinhos, eram os índios. Sim, também tinha os índios naquele tempo, e que você poderia brincar com eles do mesmo jeito dos soldadinhos né, cada um tinha o formato, era coloridinho, e naquele tempo eu acho que eu brincava mais com os índios e com os soldadinhos um contra o outro. Eu acho que fazia, eu fazia, eu imaginava coisas, imaginava, esse é um brincar demais assim, desse jeito. Eu me divertia muito com mini brinquedinhos, isso era demais. Outro também aí que surgiu, que você encontrava em qualquer esquina, você poderia comprar ele, eu acho que ele tem que parar 10 ou 25 centavos, eram alguns brinquedinhos que vêm em cima de uma moto pequenininha, eles vêm encaixados nessa moto. Você poderia tirar eles da moto e eles mexiam o braço e as pernas, e eles também eram todos coloridinhos. Gente, eu brincava horrores com esses bonecos, eu brincava horrores com esse mini boneco. Sério, eu, meu primo, meus irmãos, a gente se divertia demais com esses bonequinhos, e passava tarde brincando e tal, era muito, muito bom. Outro bonequinho pequenininho que fazia alegria da galera, os mini brinquedinhos eram o Muscle Man. Eu vim saber agora o nome desses bichos, mas naquela época eu não sabia, a cara não sabia que o nome dele era Muscle Man. Eles são bobadinhos, brinquedinhos, fortinhos, pequenininhos e não se mexiam, também eram durinhos, igual os soldadinhos. E eram coloridos, tá? Eles faziam alegria ali da galera. São brinquedos todos parecidos, são do formato. Mas é que ele tem que se divertia demais, se divertia demais, não tinha como. Eram brinquedos aí que a nossa infância, quando a gente não tinha dinheiro para comprar um grande boneco, um grande brinquedo, a gente comprava esses minis brinquedinhos que faziam a nossa alegria de forma gigantesca. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Se eu trazer esse quadro para vocês, pode colocar o nome de qualquer brinquedo aí embaixo, que ele vai buscar aí, lembrar aí, para desbloquear a sua memória. Então, tamo junto, curta, compartilhe e comente. Até mais, falou, tchau!